E atenção, postos de combustíveis de Anápolis estão na mira da fiscalização por causa da qualidade dos combustíveis e do aumento abusivo nos preços. Ou seja, o combustível não subiu na distribuidora, por que está subindo em alguns postos? Se bem que em Goiânia tem lugar que se acha até a R$ 4,57 a gasolina, né? Então dá uma circulada ali na região de Campinas, ali tem um... Eu não vou fazer propaganda para o posto, mas eu abasteci lá a R$ 4,57 a gasolina e é de qualidade que eu abasteço lá há muito tempo, viu? Leonardo Gonçalves vai mostrar essa fiscalização em Anápolis. Os fiscais da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis que vieram de Brasília estão pelas ruas de Anápolis. Até sexta-feira, dezenas de postos serão fiscalizados. Na mira, a medição do volume no bico da bomba. Para isso é utilizado um recipiente padrão. O permitido é variar para menos, no máximo 100 ml a cada 20 litros. A ANP também está de olho na qualidade do etanol, gasolina e diesel. Na gasolina, especificamente, o maior problema que a gente tem é o teor de etanol na gasolina, que hoje a gente tem 27% de etanol na gasolina, tá? Então a gente faz esse teste em campo. Se a gente acha algum problema maior, a gente leva, coleta esse combustível e leva para o laboratório. No etanol, tem o que a gente chama de etanol molhado, porque o etanol tem um percentual, tanto que ele chama de etanol hidratado combustível. Ele tem um percentual de água nesse etanol. Então a gente confere também, em campo, esse percentual de água no etanol. E a questão do diesel, a gente verifica, quando a gente tem alguma dúvida, alguma coisa, a gente leva para o laboratório para verificar o teor de biodiesel. Mas em campo a gente olha a cor e se ele está limpo e isento de impurezas. Depois de receber várias denúncias da qualidade de combustíveis em Anápolis, o PROCON da cidade solicitou a visita da ANP. A ação é conjunta e os fiscais do PROCON estão fiscalizando também o vencimento de produtos como óleo de motor e aditivos. E claro, o preço dos combustíveis. De janeiro até agora, 25 postos foram autuados em Anápolis por reajuste abusivo no preço do combustível. Juntas às multas, ultrapassam meio milhão de reais. Os postos que foram autuados e que agora estão sendo notificados de autos de infração que foram lavrados pelo órgão, trata-se de aumento injustificado de preço. Então, postos que reajustaram o preço do combustível sem que tivessem comprado esse combustível nas refinarias ou distribuidoras com aumento. E repassaram esse aumento para o consumidor Anapolino, onerando o preço do combustível na cidade. Em caso de comprovação de reajuste sem justificativa, os estabelecimentos são autuados e até multados. O valor pode variar de R$ 860 a quase R$ 13 milhões. Com as ações de fiscalização, já consegue verificar a redução do preço dos combustíveis na cidade. O Elias estava me fazendo uma pergunta aqui que eu tenho quase certeza que a resposta é não. Esses postos realmente pagam essas multas? Eu acho que não, viu Elias? Eu acho que não pagam, não. Porque, na verdade, tem bolsa de advogados. Quem sabe? Estão recorrendo, recorrendo, recorrendo. E aquela coisa, eu estou dizendo. Não é, o valor é muito alto. Meio milhão de reais é se o cara for pagar uma multa. De meio milhão de reais, ele pode fechar o posto, pode vender, que acabou ali, né? Eu acho que não pago. Então, na verdade, assim, é muito um faz de conta. É tanta fiscalização que lá na ponta, eu acho que não resulta em nada. É isso mesmo. Pelo menos é isso que eu penso. Eu queria ver comprovante de pagamento de multa para ver se esse povo realmente paga essas multas. E há uma dica, viu Elias? Viu, dona Kelselena? Quando você for trocar o óleo do seu carro, exija que o pessoal da empresa mostre a embalagem para você. Tem muita gente, e já foi inclusive caso de operação da Delegacia do Consumidor, colocando óleo usado no seu carro. Tira do carro, de um vai para o outro. Óleo velho, óleo velho, óleo ali misturado com outra coisa, pega um litro velho e um litro novo, fazem dois litros. Então, exija lacrado o óleo que vai colocar no seu carro. Tem muito malandro por aí no mercado, viu? E aí